CRIATIVIDADE CRIATIVIDADE Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vou falar um pouco sobre criatividade, sobre os componentes que definem uma mente criativa. A maior parte das pessoas costuma pensar na criatividade, ou em pessoas muito criativas, como sendo portadoras de inteligência excepcional. Criatividade nem sempre depende tanto da inteligência. Na verdade, a mente tem que ter alguns dotes particulares, tem que ter alguma coisa ou voltada para as artes, ou aptidão para a matemática, ou para a ciência, ou para as humanidades, para algum tipo de prática esportiva, quer dizer, um tipo de habilidade específica que não define obrigatoriamente uma inteligência geral tão extraordinária. Agora, mais importante, às vezes, do que a própria inteligência, é a pessoa ter uma mente focada em alguma coisa muito específica e disciplinada, girando sempre claramente em torno daquele objetivo, quer dizer, uma mente objetiva e focada. E a mente objetiva significa se apegar sempre mais aos fatos do que às ideias, e principalmente não estar muito apegado às ideias tradicionais, aquelas que a gente aprendeu na escola, aquelas que definem o nosso jeito de pensar, ou o jeito de pensar da maior parte das pessoas, ou o pensamento oficial de uma ciência. Então, toda mente criativa é uma mente objetiva, não é excessivamente respeitosa dos paradigmas que estão em vigor. Ela não tem muito... A mente criativa não é muito respeitosa, ou porque tem esse lado mais irreverente, ou às vezes até porque se recusa a estudar tão profundamente o conhecimento oficial, justamente para manter uma certa liberdade, para poder observar, vamos dizer assim, com certa espontaneidade, com certa naturalidade, as coisas que estão ao seu redor. Poder olhar com um olhar novo, que às vezes a pessoa que fica encharcada de um conhecimento oficial perde um pouco esse espaço e essa liberdade de olhar com naturalidade. É evidente também que é preciso um pouco de, vamos dizer, de acaso, ou até, se quiser usar a palavra, sorte. Sorte é uma palavra que a gente não sabe muito bem o que quer dizer. Mas, enfim, alguma oportunidade de se deparar com alguma novidade, com algo novo, ou que apareceu em função da própria evolução social, da cultura, ou porque, vamos dizer, existe nas artes, por exemplo, um movimento tal que leva o indivíduo a buscar um ritmo diferente na música, ou uma forma diferente de, vamos dizer, de interpretar a realidade nas ciências. Enfim, um fato novo que exija e que entre naturalmente em contradição com o padrão e com o saber oficial. Então, aí, esse fato novo funciona como um estupim que desencadeia nas mentes mais irreverentes, aquelas que têm como característica principal o fato de não serem muito medrosas, não terem muito medo de, vamos dizer assim, de se opor ao pensamento oficial, não terem medo, inclusive, de errar, não terem medo de cair no ridículo, se estiver errando. Então, naturalmente, é um momento em que a pessoa pode ter, vamos dizer assim, uma ideia diferente daquela oficial. Essa ideia é o embrião de todo um processo de operação psíquica, de trabalho, às vezes de pesquisa, de pesquisa de campo, de reflexão só, de estudo, e aí entramos na fase mais importante de todo o processo criativo, e é muito mais trabalhoso e pode demorar anos. Então, a ideia inicial, o fato inicial, às vezes é uma coisa relativamente rápida, que só acontece também para quem está operando naquele setor, para quem tem essa mente disciplinada, tem foco, e ao mesmo tempo a mente aberta para não ficar tão obediente às normas oficiais, e ao mesmo tempo, muito depois que tem acesso a essa pequena novidade, um trabalho de transpiração, como as pessoas falam, que tudo depende 10% de inspiração, que seria esse momento de observação, e 90% de transpiração mesmo, quer dizer, um tempo grande em que a pessoa está ali voltada e dedicada a aprofundar cada vez mais aquela observação que fez e conseguir extrair daquele fato, aparentemente, às vezes pequeno, todos os subprodutos derivados daquela constatação. Então, é um trabalho longo, às vezes de anos, se não de décadas. Se pegarem os grandes criativos, tipo o Freud, o Darwin, o Newton mesmo, todos eles tiveram exatamente essa característica, de ter primeiro uma ideia, uma constatação, no caso do Darwin, de repente ter percebido, ter tido a oportunidade de fazer uma viagem de circunvolução num navio inglês, e aí ter visto a fauna e a flora, vamos dizer assim, de lugares que eram muito pouco conhecidos por naturalistas. Ele era um naturalista inexperiente, ele era muito jovem, então ele tinha aquela abertura mental para poder observar tudo aquilo. E, óbvio, ali surge então uma ideia e ele gastou a vida dele depois para tentar definir completamente a teoria da evolução e, evidentemente, defendê-la e finalmente conseguir ser aceito. Isso demorou 30 ou 40 anos. A percepção de que existia uma sequência evolutiva provavelmente ele teve em poucas semanas ou meses durante a sua viagem de navio. Mas o trabalho para depois transformar isso na teoria da evolução, isso tudo demorou a vida dele inteira. E é assim também com todos os outros. E muitos erros pelo caminho, muita coisa errada. E essa cara de pau de errar, essa coragem para enfrentar os equívocos, para enfrentar os erros, para enfrentar a crítica, porque quase toda ideia nova também, ela esbarra com a crítica daqueles que são os conservadores ou os respeitadores das ideias tradicionais. Então, essa coragem também para se expor, para errar, para ser objeto de escárnio e também para ser objeto de crítica, mesmo quando você tem certeza que você tem razão, que também vai acontecer até que aquelas ideias vençam e prevaleçam. Isso vale para os grandes descobridores, para os grandes criativos, para os grandes artistas, para os grandes músicos, mas vale para cada um de nós na atividade pequena que a gente exerça também. É igualzinho o mecanismo. O processo é o mesmo. A dimensão da criatividade é a que varia. E sempre o indivíduo precisa tomar muito cuidado com aquilo que ele mesmo, de certa maneira, criou para que ele não fique escravo da sua própria criatividade. E isso é uma coisa que acontece muito. Quer dizer, o indivíduo descobre uma determinada coisa e depois ele fica querendo descobrir mais coisas para além daquela descoberta que ele mesmo fez e ali ele fica refém não mais do saber oficial, mas do saber que ele mesmo colecionou e aí ele perde o potencial criativo. Neste caso, ele tem que sair fora e esperar que novas gerações se apropriem daquele saber e vão transformando-o em novidades, quer dizer, usem aquilo como trampolim para novas evoluções que o próprio criador não tem mais condição de fazer porque ficou refém das suas próprias ideias. Ou seja, o processo criativo é complexo, exige muitas variáveis sendo que a inteligência excepcional é talvez uma variável pequena dentro deste pacote de características que definem um tipo vamos dizer assim que pode realmente executar uma atividade criativa e ele viver uma vida também gravitando em torno da sua criatividade. Muito bem. Essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se quase toda semana temos novidade por aqui. e não seja